E um caminhão carregado com bovinos tombou ontem na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes em Rancharia. A carreta transportava aí 60 animais, vários deles estavam na pista, outros inclusive escaparam, gente. Uma situação de risco, né? Já que foi preciso mobilizar muitas pessoas para recolher aí os animais que ficaram soltos, a gente está vendo alguns deles cruzando a rodovia. Cinco animais morreram nesse acidente. Motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves.